Se para o meu batera Vai, vai, vai Joga a mão pra cima e bate assim Vai, 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 vai Sai de um bem que eu tô passando Galera Hoje é marinha Festa na piscina Pode chamar as minas Hoje, agora vai Puti, puti, pra gelada Puti, puti, cai na água Puti, puti, tô com as minas Puti, puti, na beira da piscina Vai! Olê, 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 olê Olá, 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 olá Olê, 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 olê Olá, 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 olá As meninas vão trazer Vodka e cerveja O Riquelme vai trazer As paquetas da viada, Riquelme! Vodka e Tr Ahí Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar Puta, pormenzeiro da bebida Misturar O chacoalhar, vou chacoalhar Chacoalhar aí pro borde, vai, chacoalha Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vamos chacoalhar, vou chacoalhar Tu, pa, pormenzeiro da bebida Misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Puta, pormenzeiro da bebida Se vai lá no avião, vai! Só que é a violência do forró Na pegada do mordão, Lia Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as minas Hoje tem, olha se tem Buzi, buzi Na gelada, buti, buti Cai na água, buti, buti Todo mundo vai, o meu Riquel Vai! Vai, Riquel As meninas vão trazer Códica e cerveja O Riquel me vai trazer A batalha, eu vou pra lá Vou chacalhar, vou chacalhar Vou chacalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacalhar, vou chacalhar Vou chacalhar Olha aqui, o copo com gelo pra bebida misturar Vou chacalhar, vou chacalhar O copo com gelo pra bebida misturar Vou chacalhar, vou chacalhar Vou chacalhar Joga meu batera, carrião Vai! Isso aqui é dez anos, menino, é dez dias, não Vou chacalhar, vou chacalhar Oi, Riquelme É na pegada do goidão Chacal, 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 chacal